O deputado federal Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, pré-candidato a prefeito do Recife, afilhado político de Ciro Gomes e ligado à Rede Globo, propôs um projeto de lei que proíbe, abre-se aspas, a realização de comícios e eventos que gerem aglomerações na campanha eleitoral. Fejam-se aspas. O projeto foi proposto pouco depois de as eleições terem sido adiadas para novembro. Embora não haja data para que o projeto seja votado, não há dúvidas de que essa medida irá aprofundar a ditadura do regime político-golpista. Para a burguesia, todos os setores da economia devem estar funcionando durante a pandemia. Shopping centers, salões de beleza, fábricas e etc. Uma política que levará milhares de pessoas à morte. Contudo, as únicas proibições que a direita está defendendo são aquelas que atingem diretamente os direitos democráticos do povo. Uma eleição sem comícios será facilmente manipulada pela direita, que fraudou as eleições de 2018 ao tirar o ex-presidente Lula da disputa. E aí E aí E aí